Muito bom, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do Canal Valor. Eu sou Marcelo Neves, o seu instrutor, e na aula de hoje nós vamos comparar o ágil com o tradicional. O ágil aqui, muito na essência do Scrum, e o tradicional, embora eu não goste muito de utilizar essa palavra, mas ela é muito utilizada ali no mercado, se aplica às abordagens preditivas, cascata, a forma de maneira convencional que a gente utiliza para tocar os projetos. Essa aula é de extrema importância para você começar a entender a diferença entre abordagem preditiva e a iterativa incremental. Por que isso? Para que você possa entender, daqui a pouco, o porquê que existe o papel do Scrum Master, o porquê que existe o papel do PO, o porquê que a gente faz daily, ou reunião diária, todo dia. Essa aula aqui é fundamental que você não perca nenhum pedacinho dela, tá certo? Entendendo ela, vai ser mais fácil você entender o porquê do Scrum. Combinado? Primeiro, o que a gente tem aqui? Uma comparação do tradicional com o ágil. Repara nessa linha azul, nós temos a iteração, que é o momento em que o produto é ali desenvolvido. No projeto tradicional, a gente tem uma iteração só, muito grande por sinal. Por que isso? Porque a gente começa a desenvolver, e só lá no final do produto, é que a gente bota, só no final do desenvolvimento, a gente bota o produto na mão do cliente. E é só nesse momento que a gente recupera, ou começa a recuperar, o valor investido. Porque sem produto, como é que o cliente vai recuperar o valor investido? É só quando ele começa a pegar o produto, usa o produto, usa as funcionalidades, e começa a retornar, a recuperar o valor investido ali, em todo esse desenvolvimento. Já no ágil, olha o que acontece. A gente tem iterações com duração muito pequenas, e no final de cada iteração, a gente tem uma entrega de um incremento de produto, ou seja, um pequeno pedaço ali do produto completamente utilizável. Atenção pra isso. Utilizável. Não é um produto apenas pra fazer uma demonstração, não. Já dá pra usar o produto. Essa é a ideia. Não tem aquela história de, ah, tá pronto, só falta testar. Nada disso. Então, como a gente tem iterações, ou seja, um espaço de tempo bem curtinho pra desenvolver uma parte bem pequenininha do produto, no final da iteração, já dá pro cliente pegar o produto, utilizar as funcionalidades, e começar a recuperar o valor investido. Ele não precisa esperar meses ou anos pra usar o produto e recuperar o valor investido. Percebeu a diferença ali? Então é isso. Agora, Marcelo, será que a gente pode usar Scrum pra tudo? E a gente vai acabar com projetos tradicionais? Não, pequeno gafanhoto. Não. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você comprou um apartamento na planta. E aí você tá super empolgado. E alguém fala assim, olha, eu vou usar o Scrum pra montar esse, pra construir esse seu apartamento. Aí, o chefe, o mestre de obras, chama e fala assim, olha, o fulano, o fulana, tá aqui, ó, você já pode começar a usar, já tem a cozinha. Aí você fala assim, mas peraí, o que eu vou fazer com essa cozinha? Eu não vou vir aqui morar. Talvez até você limpe ali a mão na cozinha, faça alguma coisa muito rápida, mas você não vai ficar ali. O que faz sentido, nesse caso, é que a pessoa te entrega o apartamento completo, pronto, pra você poder morar e utilizar ali os cômodos. Percebeu? Então, pra construção civil e outros tipos de projeto, a abordagem tradicional, preditiva, ela funciona, ela é válida e ela é necessária. Agora, pra trabalho do conhecimento, desenvolvimento de software, por exemplo, faz muito mais sentido a gente ter essa abordagem iterativa incremental, porque a gente já consegue usar o produto. No caso do seu apartamento ali, não faz sentido, né? Você receber, olha, agora tem a varanda, vem aqui, vai poder usar a varanda. Mas como só usar a varanda, só usar a cozinha? Não faz sentido, né? Vamos lá pra mais comparações. No gráfico da esquerda, a gente tem o custo de planejamento de projeto. Repara na linha azul, que inclui a metodologia tradicional. E por que a gente tem esse pico tão forte ali? Porque a gente, quando tem abordagens tradicionais, a gente tem uma concentração de trabalho, de esforço muito grande no planejamento. O resto do projeto é seguir o plano. Então, por isso que a gente tem aquele pico ali. Metodologia aqui está sendo utilizado de forma intercambiável, com framework, método, abordagem, tá bom? É só pra facilitar o entendimento. Já a linha verde, que é o ágil, repara, ele sai ali da inércia, mas ele praticamente continua o mesmo, o custo de planejamento. Por que isso? Porque a gente está planejando continuamente todo início de sprint. Repara, a gente ainda vai olhar melhor isso. No gráfico da direita, a gente tem uma comparação do custo de mudança de projeto. Por que a linha azul, ela dá um salto grande lá no final? Porque imagina você passar seis meses, um ano, dois anos, desenvolvendo algo e descobrir lá no finalzinho que tem uma série de coisas pra mudar. O custo vai ser muito grande, você vai ter que voltar tudo e desfazer, refazer. Agora, por que que no ágil a gente tem essa linha verde que praticamente mantém o custo de mudança muito baixinho durante todo o projeto? Porque a gente tem mecanismos no Scrum pra estar olhando pra essa mudança. Uma forma da gente fazer isso é através de uma reunião de revisão, onde a gente pega o produto, mostra o produto pro cliente depois de uma, duas semanas. E aí ele dá um feedback sobre o produto. Então a gente não espera cinco meses, um ano, dois anos, porque aí a gente comprometeria muito do orçamento. A gente compromete só uma parte muito pequena, uma semana, duas semanas. Tá bom? Depois, a gente tem aqui, custo da mudança. Já vimos. Vermelhinho aqui, tradicional, no final do projeto é absurdamente grande. Agora, olha esse gráfico de intensidade e estresse. Eu quero ver se você vai conseguir entender o porquê que aquela linha verde é uma serpentina. Tá serpenteando pra cima e pra baixo. O vermelhinho, que é o tradicional, é fácil. Por que a intensidade e estresse é grande no final do projeto? Porque é quando a gente bota o produto na mão do cliente e quando ele não diz assim, né? Olha, não era bem isso que eu queria, não. Agora, e na linha verde? Por que o ágil, a intensidade e o estresse é mais baixo que o tradicional, mas também tem um sobe e desce? Porque depois de cada pequeno ciclo de desenvolvimento, uma semana, duas semanas, três semanas, a gente faz a reunião de revisão, faz uma demonstração do produto, coloca esse produto na mão do cliente e aí tem um estresse natural. É quando ele diz, isso aqui tá legal, mas isso aqui não tá tão legal assim. E ok, só que o estresse é menor que o tradicional porque a gente não passou ali meses e meses e meses desenvolvendo pra descobrir que não serve. Ou seja, a gente não joga tanto dinheiro fora. Olha, essa é a verdade. Já no canto inferior esquerdo, a gente tem um gráfico de entrega de valor. Olha que interessante, o verdinho mostra que desde o início a gente tem entrega de valor. Por que? Porque a gente tá fazendo justamente aquela revisão no final de cada duas semanas, três semanas ou no máximo quatro semanas. Então já dá pra usuário pegar o produto e usar. Agora, olha o salto de entrega de valor do tradicional. Só no final do projeto. Só quando acaba tudo. Faz sentido pra um tipo de produto, pra um tipo de projeto, mas não faz sentido pra outro. Como a gente viu agora aqui na construção civil. E por último, a gente tem o gráfico de transparência e envolvimento do cliente. Olha o vermelhinho aqui que é o tradicional. O cliente aparece no início, ele tem toda a visibilidade do projeto, aí ele some, desaparece. Até porque a gente já levantou todos os requisitos. E a gente acredita que a gente sabe tudo o que o cliente precisa e ele só volta no final do projeto pra pegar o produto e validar o que foi feito. E o ágil? Como é que funciona? No ágil, a transparência e envolvimento do cliente é do início ao fim do projeto. Então, a gente aqui não tem aquela relação de cliente e fornecedor que muitas das vezes a gente segue no tradicional. Não! É uma relação de parceria. O produto é desenvolvido a quatro mãos. Então, é muito importante que nessa aula você realmente entenda as diferenças. Pra que você possa, por exemplo, entender o porquê que a gente tem daily todos os dias. Isso vai ficar mais claro na próxima aula. E aí? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo ou clica no link. Coloca a sua dúvida. Vou te ajudar. Vai ser um maior prazer. Não esquece de pressionar a fundo o botão de like, de gostei. Isso ajuda muito no meu trabalho. E de assinar o canal pra ser avisado dos próximos cursos gratuitos. Um grande abraço e até a próxima aula.